E aí, vamos fazer um vídeo aqui, um salve lá para o meu canal, o canal lá para o meu carinho hoje, e aí galera, estamos aqui em casa de 2003, um salve aí para vocês, valeu, um salve aí, fala aí galera, beleza aí, todo mundo estamos juntos aí, agora esse cara ainda bate de superômetro aí, arrebentando, vamos lá, vamos que vamos aí, valeu!